Música De volta com Linha Dura, meio-dia e trinta e oito no horário brasileiro de verão, compromisso de todas as quintas, aqui com a doutora Viviane Espígola e você já pode ligar, 3292-5802, 3292-5835, é a doutora mais corintiana que eu conheço. Olha lá, a gente tem homenagem, campeão já, se Deus quiser. É, já veio com desaforo, né? Preto e branco, aqui já veio a caráter, né? Já que eu tô sabendo, hoje é o último dia do Linha, né? É, amanhã. Estaremos estreando um programa novo. Amanhã não vamos estar falando oficialmente, né? Aí então posso ficar falado? Não, mas posso falar. Oi, doutora, o senhor tem todo moral, o senhor tem todo crédito. O Desbocada vai falando, não, 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 surpresa, vamos aguardar as surpresinhas aí para os próximos capítulos. Vai ver coisa boa aí, viu? Com certeza, é rede vitoriosa, né? Tudo na hora, só vai ver que é tudo na hora, né, Manin? Na hora, entendeu? E é rede vitoriosa, é outra coisa, né? É coisa boa, né? Só pode. Diga. Mas tá igual o Corinthians na audiência, sabe? Só líder, né? Só líder. E olhando pro... E olhando pro... E olhando pro... E olhando pro... Cadê? Tem alguém atrás? Tem nada, nem fica. Se você pega no retrovisor assim, por exemplo, você pode entrar assim, precisa nem dar seta não, que nunca vem ninguém atrás, precisa nem dar seta, você já entra direto e não dá nada. Merecido, né? É um trabalho merecido de anos, a direção tá de parabéns de todo mundo, porque desde o câmara, desde todo mundo, desde quem recebe na recepção até a diretoria, que o pessoal é top. Muito bem. É outro nível. Doutora Viviana, vamos abrir então o espaço para o telespectador e também o pessoal que tá aí no WhatsApp 99265-5111. A partir de agora então, você que tá aí no telefone comigo, 32925802, 32925835, pra suas causas, as suas demandas. De repente você tá aí lidando com uma causa trabalhista, enfim, né? Vamos só tirar, aproveitar e esclarecer uma dúvida, né? Porque tem muita gente, muitos domésticos que estão sendo demitidos e aí eles não tão sabendo ainda qual que é o direito. Se tem já direito a FGTS, se não tem direito a... Não. O FGTS, ele começou a valer o mês de outubro com o depósito em novembro. Então, quem foi demitido até essa data não tem como requerer ainda 40% de FGTS, nem seguro-desemprego. A partir de novembro, quem for demitido aí sim começa em vigência a relação do FGTS, já tem direito ao mês que foi depostado, né? O que o doméstico já tem direito, quem for demitido, é a questão da hora de trabalho, da hora de almoço, né? Meia hora no mínimo ele tem que tirar de intervalo de almoço. Se não tirou, ele tem direito a receber essa hora extra. Muito bem. Vamos ao telefone. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? A Delita. Dona Delita, por gentileza, fala com a doutora Viviane, que tá ouvindo a senhora aqui. Doutora Viviane. Oi, Delita, boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Eu queria que a senhora me dê essa informação. Tudo. Eu comprei um celular no Magazine Luiza, só que eu tava com o celular aqui, meu neto chegou e saiu, pegou ele e saiu brincando com ele, jogando joguinho. Aí, quando jogou a esquina, a polícia pegou ele, ficou com dois pindos de cocaína, só que ele foi... Peraí, abaixa só um pouquinho a televisão da senhora, porque eu não... A demanda da senhora é muito importante. A senhora vai abaixar o volume aí do televisor pra responder por telefone. A demanda da senhora é importante. Abaixa só o volume do televisor e escute a doutora pelo telefone. Tá certo, Dona Delita? Tá bom, então. Porque tá dando eco entre a televisão da senhora e o... Pode abaixar mais o volume da senhora. Pode abaixar mais, por gentileza. Peraí. Isso. Ela vai abaixar o volume. Nós estamos aqui ao vivo. A demanda dela é importante. Adquirir um celular numa empresa aqui da cidade de Berlândia, uma Gazine. Vamos saber, então, o que que tá acontecendo aí nessa demanda. Aí o neto da senhora saiu brincando com o telefone. É, a polícia prendeu meu neto com meu celular. Aí, só que meu neto foi solto no outro dia, na segunda-feira. E meu celular tá preso até hoje. Desde o dia 3 de agosto. E aí eu não consigo. Eu levei nota fiscal, já levei tudo lá. E eles não querem me entregar. Meu celular foi mil reais. Peraí, o celular da senhora deu defeito? Não. O neto dela foi preso ou apreendido? Ele é menor de idade? É menor de idade. Ah, tá. Entendi. Entendi. É questão até criminal, né, doutor? É, aí tem que procurar a delegacia de polícia. Se eles não devolverem o celular da senhora, tem no boletim de ocorrência todos os objetos que foram apreendidos. Vai no promotor. Vai na promotoria ou procura a justiça. Entra com a ação contra o Estado. Porque lá no boletim vai estar descrevendo bem claro quais são os aparelhos que o seu neto portava no momento da apreensão da prisão dele. Então, eles são obrigados a restituir a senhora. Não pode ficar com o bem de terceiro. E isso, infelizmente, em alguns casos acontece. Não é a primeira vez que eu vejo isso. Entra com a ação contra o Estado e pede o pagamento. A senhora tem a nota fiscal. O comprovante dela, que é seu, lá no boletim está descrito quais foram os objetos que foram apreendidos com o seu filho. E aí entra na justiça e pede restituição. Agora, doutora, um abraço aí à dona dele. Antes da outra pessoa, se a senhora também me permite, até por experiência nossa. Mas, de repente, se o neto dela, vamos colocar no caso que ele estivesse aprontando, cometendo um crime e utilizando o celular, ele vai fazer peça do inquérito. Aí, só o juiz, depois que analisar, que julgar o mérito da coisa ali, que ele poderá liberar ele, né? É, porque às vezes tem alguma prova dentro desse celular que serve para esclarecer o crime ou não. Eu acho que foi provável. Sendo bem franca, né? Eu também concordo com a senhora. Mas, né, tem que levantar aí e ver o que de fato está acontecendo. Tá certo. Vamos à outra participação. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem fala? É o Murilo. Ô, Murilo, fica à vontade. A doutora Viviane está te acompanhando aqui. Oi, Murilo. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, doutora. Pois não. O que que eu posso te ajudar? Eu queria te dar uma dúvida com a senhora por causa que eu fui prestar um serviço para uma gráfica e sofreu um acidente, quebrei a perna e o rapaz não me deu assistência em nada. Eu abri uma ação judicial a ele. E ele pegou e falou que eu entrei para cobrir férias de rapaz. E não foi isso combinado. Ele pegou minha carteira, até consumiu com a minha carteira, entendeu? E está alegando que ele entrou, eu entrei para cobrir férias com o rapaz. E não foi isso. Ô, Murilo, mesmo que você tenha entrado para cobrir férias de um determinado funcionário, ninguém pode trabalhar sem estar com a carteira assinada. Se você estava trabalhando para ele, prestando serviço como empregado, tendo subordinação, pessoalidade, dependência financeira, pontualidade e habitualidade, ele é obrigado a registrar, mesmo que seja só 30 dias. Para isso que serve o contrato de experiência. E se é 30 dias que você ia ficar lá, então ele te colocava lá em contrato de experiência de 30 dias, para não ter que pagar aviso prévio no encerramento desse contrato. Mas ele é obrigado a assinar a sua carteira. Então, o que você precisa só provar é que tinha pessoalidade, habitualidade, que você dependia de subordinação. Provado isso, fica tranquilo que todos os direitos à estabilidade você vai ter e ele vai ser obrigado a te pagar. Muito bem. Vamos a outra participação. Boa tarde. Alô. A pessoa está com a televisão. Boa tarde. Deixa eu te pedir uma gentileza. Deixa eu pedir uma gentileza para você. Alô. Você que está aí acompanhando a gente agora, responda pelo telefone. Abaixe o volume total da televisão, por gentileza. A senhora vai abaixar o volume e a senhora vai responder para a gente no telefone por conta aí, dar aquela microfonia e o delay. Falar nisso, mandar um abraço para o delay, está acompanhando a gente lá no Jardim Brasília. É o Vanderlei, meu apelo é dele, né? Está acompanhando a gente lá. Quem está falando aí, por gentileza, boa tarde novamente. Alô. Oi. Alô. Alô. É, não tem como. Quando a pessoa ligar, ela tem que abaixar o volume, porque senão dá... Se não, a gente aproveita a ligação, deu? E tem a questão do delay, porque eu demoro um tempo mais para chegar ao sinal. Vamos ao próximo, a Filanda. Vamos lá. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É, eu não posso falar meu nome, não. Fica à vontade, a doutora Viviane está te ouvindo, tá? Oi. Eu queria só fazer uma pergunta. Pois não. É porque, onde que eu trabalho, a menina do Eceu e estava na experiência, só que ela teve um atestado, aí só que o patrão não quer pagar. E se pode, eles podem ficar tratando mal as pessoas. Não, tratar mal é hipótese alguma. Excelente a sua participação nesse questionamento. Porque tratar mal não pode ninguém, né? Eu tenho pavor desse gente que acha que tem hierarquia, porque é dono, outro é funcionário, existe uma hierarquia, ele é melhor do que os outros. Porque ninguém é melhor do que os outros. Então, hoje, todo celular grava, existe testemunha para isso, boletim de ocorrência. Então, quem está tratando mal, toma cuidado e fique esperto, porque já foi. Foi época de coronel, já está lá no 1800 e alguma coisa. Então, deixa de ser, né, cabeça dura, porque às vezes você vai sofrer um processo trabalhista por uma bobeira sua e por um pouquinho de falta de humildade. E é esse aí que vai dar trabalho na justiça do trabalho, né, sem ser redundante. Então, esse que vai ter trabalho na justiça do trabalho. E vai ter trabalho também. A justiça do trabalho é séria, demais e séria, ele, graças a Deus. Então, essa pessoa não fica impune. Basta reclamar, basta quem está sofrendo maus-tratos, grava. Ou pega uma testemunha, e aí você vai ver o dono da empresa lá na justiça do trabalho, bonzinho e educado. Agora, com relação a essa questão de adoecer ou estar com algum problema de saúde, você tem que verificar, pode inserir, se essa doença é decorrente ou não da atividade que ela exerce. Se for decorrente da atividade que ela estava exercendo, ela tem a questão, se ficou afastada pelo INSS, tem a questão da estabilidade. Agora, se não for um problema de saúde que ela já tinha, assim que ela retornar, tiver a alta do INSS, o dono da empresa pode sim demitir. Doutora, para a gente terminar aqui, é claro que eu quero agradecer a senhora por tudo que a senhora tem feito ao longo dos anos. E eu agradecer a vocês. Quanto ao linha duro, quanto ao churro do rosto, todos os programas, com a casa de uma maneira jurídica que a senhora responde, é claro. Mas um outro assunto, aqui rapidinho, é o tanto de gente inescrupulosa que contrata um funcionário já mal intencionado para mandar embora pouco tempo depois e não pagar nada. Então o cara contrata, atenção você que é mão de obra, você que é trabalhador. O cara está contratando, aí dá lá, ele te usa por dois, três dias, ele te manda embora e não paga nada. Voltou isso com as domésticas aqui na cidade, nós estamos de olho nisso. Estamos de olho e fica esperto quem está fazendo isso, porque vai pagar aviso prévio. Então não fica achando que vai fazer isso. Aqui em Berlândia, eles têm o hábito de falar, ah, de dois, três reclamam. Eu faço isso com dez e dois, três só reclamam e eu estou no lucro. Então, graças a Deus, a consciência do cidadão está mudando. Ele está aprendendo a exercer o direito dele. Então quem está fazendo isso, para de fazer. Doutora, tem um zap zap aqui, vamos dar uma atenção aqui? Vamos aqui, deixa eu passar aqui, deixa eu passar aqui. Quer ver? Eu tenho que ir de pertinho, senão não enxergo. Isso, aí os meninos ficam lá, pode ser nosso querido, obrigado. Olá André, meu nome é Sônia. Gostaria de saber da doutora Viviane, como faço para conseguir a guarda da minha neta. Cuido dela desde um ano de idade. Hoje ela está com quatro anos. A mãe dela não mora na cidade, deixo os meus cuidados. Mas não quer passar a guarda. Meu filho não se pronuncia em nada. O que eu posso fazer? Entrar com a ação judicial pedindo adoção dessa criança. Aí vai ter que entrar contra a mãe e contra o pai. Pelo visto o pai é o filho da senhora, ele vai anuir e concordar com o processo. A mãe, o juiz vai abrir prazo para ela especificar a defesa e explicar por que ela abandonou a filha aos seus cuidados. A senhora já sai ganhando aí, porque tem três anos com a sua neta. Então entra com o pedido de adoção. Tá ok. Um abraço para a senhora. Eu que agradeço. Deus abençoe, tá? Agradeço a todo mundo aqui por tudo sempre. Muito bem. Essa é a parceiraça nossa, a doutora Viviane Espíndola.